Descartada O Filipe é agora Nós não temos nada para conversar, Filipe, mas diz lá Uma mulher perigosa Eu e o António estamos juntos há 5 anos O que é que estás aqui a fazer? Eu não tenho nada a ver convosco Tens alguma coisa para dizer, vai falar com o António O António é meu E tu Rita És apenas uma desgraçada a quem ele achou piada Hoje à noite Espelho d'água De frente para o passado